Música 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 Agora nós tá aqui pra atacar, hein Tá Vamos por onde, galera? Vamos por fora, vamos por fora dessa vez Que cara aqui, véi? Tô muito bugado pra mim, mano É o ritual Música 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 Muito bom, tá vamo lá, galera Onde tem sniper aqui? Vamos fazer um rush aí galera Vamos por fora Aqui é o sniper? Não, é o telefone É só quebrar o vidro mesmo Tá, eu vou botar um bonequinho Eu vou botar Nossa! Saca só, saca só Olha o que eu vou fazer Foi você que levou o tiro? Devei, devei, devei Tá levantindo Cuidado, 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 cuidado Acho que tem alguém no laboratório Vai indo, galera, vai indo Vamos passando, vamos passando Acertei, acertei, acertei Acertei lá, acertei lá, esse papo morreu Tô de olho, tô de olho Não, não morreu, não morreu Morri, morri Devei tiro também Não, não morri, eu só tô deitado Vou ficar, vou esperar um tempo aqui Ele tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui O cara tá aqui na grama, o cara tá aqui na grama Ele tá na grama? Tá na grama, pô, você caiu uma granada em mim Adeus, galera Não tô vendo ele na grama Você tá vivo? Ele tá na grama Não, ele não tá na grama Ele tá com uma granada Não, tinha um cara ali na grama, cara Tinha, tinha, eu vi, eu vi a cara dele Se tinha, ele morreu Se tinha, ele morreu Não era eu, véi Não, ele tava com óculos, mano Eu tô subindo pelas pedras aqui, tá? Ó, eu vi você passando ali no fundo Ele tava, tipo, na grama O duto tá aberto ali, o duto tá aberto ali Tá na grama mesmo Deve ter caído pra água É, eu toquei uma granada Eu toquei duas Você entrou na varendinha aqui, André? Eu entrei na varendinha Ele tá aqui de cima Pela pedra? É Eu tô até de você aqui na varendinha Eu tô dando um look por fora da casa Tem um inimigo aqui dentro da nossa base Tô longe, André, não posso te ajudar Câmbio, o Java é vivo? O Java tá morto, galera Ai, ai, caralho Tropecei Tô com sete de vida na água, mano Galera, tem um inimigo na base Cuidado, eu tô com sete de vida cair na água Tô indo pra base deles Onde vocês estão? O Java tá vivo? Tô na varendinha Java morreu Tô me atirando Quem tá me atirando aqui? Não, não fui eu Nossa Cara, eu só Ok Tá vazio Onde é que você tá, Pietro? Eu tô dentro da base deles Eu tô no segundo andar aqui Eu tô indo pegar a parada deles Eles estão aqui embaixo de mim No andar do meio Eu tô no último andar Entrei pela varendinha Faz barulho, eu tô no meio Eu tô no meio pronto pra pegar a parada Ok, ok Peguei Atirei em um deles Faz barulho, faz barulho aí, Robert Faz barulho Era eu que eles tirem você Aham Ok, eu tô indo pela água Vai, vai, vai Você caiu agora Você tinha caído, né? Eu caí agora na água Tá, eu vou chamar atenção aqui Eu tô com a maleta Putz Tem cara na nossa base Cuidado, espera Espera eu chegar aqui Eu vou dar clear na base deles Eu vou dar clear na base deles E fica esperando aí Merda, deve ter um cara olhando a água Porque se tem gente na nossa base O que ele vai estar olhando? Onde isso? Câmbio, Pietro Porra, Pietro Eu tava sem oxigênio Porra, Pietro Não pode falar Morto não fala Ô, louco, cara Esse sniper aí Genial essa posição É, genial mesmo How many left you, guys? O cara tá putão, mano Putz, eu tenho aqui pra aula, gente Falou Falou, Pietro? Nossa, eu também, mano Mas eu tenho mais um tempo ainda Já voltei da aula Como é que esse filha da mãe subiu aí? Robert Ah, meu Deus André, que foi? Você tá me deixando nervoso Nervoser Nossa, ele tava embaixo Eu não vi ele Ele tava na pedra Eu tava pisando em cima dele quase, mano Nossa Nossa, que bad Nossa Quem que tá no nosso time? Eu vou ser o Java contra um cara bom Ele saiu? Saiu Ele tinha aula Onde é que tem sniper desse lado? Eu não vi Eu vou procurar aqui Tem uma mira aí, ó Tem uma mira aqui, véi Se você quiser pegar Eu morri de queda Robert morreu de queda Eu vi ele tropeçando Eu acredito Ele morreu Tô vendo você, André Oh, você vai pelo corredor principal Ou você vai por fora? Peraí, eu tô Peraí, eu tô abrindo uma porta aqui Ele fez ter que fazer tudo de novo O cara é sniper Por que que não abre? Coisa ridícula Aqui 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 Acho Foda-se essa porta Não, foda-se a porta Onde você tá? Pra onde você foi? Ah, você tá aí Vamos pelo principal, então Tô vendo o vidro quebrar Tô vendo o vidro quebrar Tava de sniper Tava de sniper Tira mais sniper Onde é que eu acho sniper? Mano, a minha câmera foi muito boa, mano Tem uma mira aqui pra quem quiser Quero sniper Aqui, ó, atrás Como é que eu uso a mira? Você tem que tirar a arma da mão e pegar ela de novo Ele já liga no automático Fora Ah, essas portas chatas Vamos lá, agora eu consigo Já tô de mira aqui, valeu, valeu Eu vou por cima aqui, mano Pra marcar ele avançar aqui do lugar lá Como é que abre essa merda de porta? Ela não precisa de usar o negocinho É só abrir normal, você daí Não Eu tô Não dá? Morri do sniper Em cima da gente Tava abrindo essa merda de porta E ele se abriu assim Como? André Morri Robert morreu, viu? Não vou falar onde tá Esse cara é do satanás, mano Esse cara é muito bom Joga bem Sabe jogar Ele me humilhou Por que que eu não consigo abrir as portas? Por que eu não consigo abrir as portas? Caraca, mano Que eu faço Mano, que jogo tenso Por que que eu não consigo abrir as portas, mano? O que é eu, mano? Você bugou, véi Que que é isso? O louco O louco Como você colocou, véi? Não sei Chamou sem querer Você morreu? Foi ele Cuidado aí, mano Como é que eu mudo aqui Que eu tô especi... Espe... Cara, especitando Caraca, mano Tá vivo? Ele morreu? Não morreu Alguém escorregou Oh, caiu na água Alguém, caiu na água Alguém Caraca, como é que ele caiu na água? Bora pegar aí na água, então Como é que ele caiu na água, mano? Ele tava ali Morre escorregido Na água Eu não sei se ele caiu Eu ouvi um barulho de splash assim Na água Acho que foi na água, né? Cuida aí Que eu vou pegar a parada enquanto isso Caraca, mano Vou tentar ser bem rápido Porque se ele tá ali fora Se ele tá aí tentando matar a gente Ele não tem ninguém aqui Então eu vou rapidinho pegar o negócio Ele canta escorreu Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Não posso falar Não, eu ouvi, mano Mas ele tá vivo ainda Acho que ele já subiu Ele não tá mais na água não, véi Eu caí sem querer Eu escorreguei Eu escorreguei Eu tô com a Piked Ah O cara se matou Ele se vai escrever no chat funk Ele deve ter caído Só porque eu tava com o negócio, mano O cara se... Ele quitou Ele quitou, mano Eita Tá, vamos eu ir você contra ele, então Vem pro guarda Beleza, Robert Agora eu ir você contra ele E quem chegar Bora, bora, bora Eu estralo os meus... A gente tá defendendo, né? Esse jogo dá pra estralar... Aham Esse jogo dá pra estralar o dedo, mano É tudo que eu queria Corredor principal Ataquei granada lá Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Socorro Não Não, por favor Você vai morrer Foi necessário Foi necessário Um mal necessário Agora vamos lá, hein, Robert Vai ser massa Vou abrir a porta aqui, hein Beleza Vai Ele se matou Acho que era porque era practice round Ah Tá, agora vai Eu escorreguei Vou assustar ele, ó Sou eu, cuidado Aham, tá vendo Tá, vou cuidar da florestinha enquanto isso Nossa Boa, boa, boa Aí, agora vai ser táticas Agora é táticas Vamos pelo mato E aí, por onde? Pelo mato Só vem rapidinho Tem um lutinho lá na garagem do mato Tá conseguindo abrir aí? Não Deixa eu abrir aqui, então Só quebrou o vídeo também Não, não, não Faz barulho Daí o cara já vai escutar o vídeo Tá Tá de noite Aproveita e vem pra muito Ó, tá falando que tem mapa legal Ele sabe jogar, mano Bastante ele sabe jogar Tem um robot Faz shift agora Vai, ele tá ali em cima Tá em cima da gente Aham Então vamos quietinho aqui pra baixo Vamos empurrar ele, véi Você quer tentar? Tem as moral de empurrar ele Você tem as moral? Eu não tenho as moral Eu tenho Tá no andar mais pra cima Mais pra cima No andar de cima Tô vendo ele Tenta empurrar ele E daí quando ele Nascer de novo Você empurra É você? É seu Tá, tá É no lab A ou no lab B É o objetivo Andy? Ele tá aqui Ele tá aqui Não Mano, achei que ele tava em cima, véi Não nessa sala aqui Eu achei que ele tava olhando pra lá Ele tava atirando pro lado errado Não, ele tava ali Eu não vi ele Tá muito escuro, véi Vamo lá Vamo lá Ele não viu a gente Ele não viu a gente Acho que ele vai subir lá em cima Ele quebrou o negócio Vou tocar uma granada ali Só pra felicidade E pra Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ele tá subindo pelos Vai, entra lá Entra lá Eu cuido dele aqui Tô indo atrás do objetivo Botei um bonequinho Ah, eu tropecei Tropecei Vai pegando Vai pegando Ele acha que eu não entrei ainda Ele me viu? Não, ele tá tirando o bonequinho de papelão Ele tá ali, ele tá aqui Ele me viu, ele me viu, me viu, me viu Mas onde você tá? No último andar aqui Vindo no objetivo Putz Calma aí, eu vou tentar Cuida dele aí Eu vou pegar o de baixo então Tá morto, tá morto Eu dei tiro nele Matei Tá viva ainda Boa Nossa Como é que muda o mapa? Oh, eu saí do jogo Caralho Todo mundo caiu? Impressão minha Vamos testar no mapa do banco Vamos, vamos Crie aí Crie outro, crie outro Deathmatch Wipeout Facility Oceanside Vamos ver Oceanside Bora Deve ser da hora Tô criando aqui a partida Que bonito Nossa, que legal esse mapa, mano É mó lindão André aí, não tá, sabe? Aham Uau Caralho É tipo uma casa Bem pequena Daí é mais, tipo Pra pouca gente É mó lindão Centro Tá entrando Carregando Um carro Carro Mó legal Vem pro meu time Join nos intruders Pra eu ficar com você Tá Nossa, meu carimão É mó triste Assim, segurando No corrimão Chorando Lamentando Olhando pra sua mão Aí, vamo lá O que 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 você tava fazendo? Você tava furrando? Sei lá Ó, vamo lá Seguinte, Robert Temos essa casa aqui Pra invadir Ó, dá pra ir pelo esgoto Pelo jeito, hein Será que tem alguma coisa aqui? Só uma passagem Pra gente perder tempo Tem um buraquinho aqui no muro Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Esse mapa aqui a gente não conhece Galera É, primeira vez que a gente tá atacando essa casa Primeiro assalto nessa casa Outra gente Eu nem sei onde tá as coisas Deixa eu ver no bico Ó, tem um carrão ali na garagem Sim Com essa posição, Robert Eu tô aqui Cabe, André Cabe Vamo indo Vamo indo Ele tá na janela ali Ele tá na janela ali Ele viu Ele viu Corre, corre, corre Calma aí Eu vou botar um boneco aqui Estou na minha cabaninha de pedras, André Olha aqui Vai, vai, vai Vai indo Vai indo Eu botei um boneco ali Botei um boneco ali Ele viu que a gente tá aqui, mano Ele vai começar a ir pras outras janelas Então temos que ser rápido Que caiu, caiu Do camaro, do camaro Morri Robert Tive que lhe deixar Hã? Ele morreu sangrando Porque acertei ele Nossa Não sei se morre sangrando Mas eu acho que foi isso Acho que morreu Não, foi maneiro, foi maneiro Tá, Robert Vamo se falando sempre Vamo por outro lado Tinha um binóculo Vamo pegar É bom Esse mapa ainda Ó, quebrou um vidro da janela Deixa eu usar o binóculo aqui Pra ver se enxergou Deixa eu colocar o sniper ali Uh, tem uma rapel pela direita Se você sobe a montanha Tá vendo? Vem comigo Vamo fazer isso Quer dizer, aqui ó Aqui onde eu tô Deve ser da hora Eu me sento agente 007 Com tanto apetrecho Aqui nesse jogo Isso que é da hora Ó, vem pela direita aqui Não é pela direita Eu acho É, eu tô aqui Eu tô subindo Peraí, onde você tá? Onde você tá? Ele tá lá fora Ele tá lá fora Tipo na grama Eu tô vendo no redondinho Vamo, vamo dibrar ele Só pula Só pula Só pula no rapel Só pular? É Ele não Pessoal, acho que ele viu Sei lá Se ele viu ou não Não viu, não viu, não viu Ele tava de lado aqui Enquanto eu descia Vamo pegar as paradas Sem ele ver Não vamo tentar matar ele não Faz shift, faz shift Eu não sei onde é Fudeu Não deve ser aí Não tem cara de ser aí Deve ser tipo uma Aqui, ó Aqui tem cara Achei, achei um Boa, pega, pega, pega Dá pra voltar pelo rapel? É em cima que você tá? Você tá aqui Eu tô aqui de escudo Eu tô aqui de escudo Cuida dele, cuida dele Cuida dele Eu vou correr pra base Nossa, foi me jogar Vai, vai cuidando dele Vai, vai Não mata ele Só fica atirando E caindo pra trás Ah, tá Não vou matar ele Você morreu Ah, tá Eu tô aqui de uma C4 Eu tô aqui de uma C4 No escudo dele Daí explodia Deu saí correndo Daí ele gritou Foi muito bom Daí ele gritou NÃO Daí eu explodia a C4 Vamo lá Acho que o certo Na verdade Era ter tipo Dois guardas E um intruso Ou não Não é um foda Será que dá pra passar agachado? Não Não deu Dá pra abrir, será? Dá pra abrir com a chavinha O portão, tá ligado? Vamo pela esquerda Vamo pela esquerda Aqui Ó, essas pedras É mó da hora Tá correndo, mano Desculpa Vamo entrar pela direita Pra esquerda da casa Tem um dutinho aí Tem um dutinho É, é É aqui mesmo Caraca, é muito escuro, mano Meu Deus, Robert Tô com medo Eu tô escutando Eu tô escutando ele Vou dar um estalo Só pra Vou soltar um peidão Nossa, André É no duto aqui, mano Duto, mano Você tá de ser atrás ainda Ó, dá pra ficar aqui, André Abaixo É uma sauna Boa, menino Ah, me respeito aqui Por favor, Global Elite, tá? Esse Robert aí É muito atiradeiro Nossa, eu dei o HS Na primeira bala Errei todas as outras Aí Agora nós Como é que pega? Eu vou pegar o escudão aqui, André Aham Eu vou pegar o escudão pra nós aqui Ah, tem uma maleta aqui André, eu tô de escudão Boa, boa Ah, dá pra usar o escudão e a arma, velho Dá pra ter os dois Oh Ah, agora fodeu pra nós Quero ver nós achar esse moleque A gente não sabe A gente não conhece muito bem o mapa Não, mas a gente já deu pra ter uma ideia Por onde ele pode vir, tá ligado? É Ele tem baixo Ele tem baixo do portão, mano Só pra assustar Só pra assustar Você usa automático, mano? Eu tô usando o C É, não Automático é bem ruim, né? André, eu vou descer lá Eles tá lá ainda? Tá com uma bombinha Aham Não, pera Ele foi pra esquerda agora Tô aqui na frente Ele tá pra onde? Ele tá no portão, mano Agora eu não tô mais vendo ele Tá me vendo? Tô, tô Acho que ele tava só tipo atrapalhando Pra gente ficar olhando ali E ir pro outro lado depois Tô com medo, André Acho que eu tô vendo ele na árvore Tomar um banho aqui na fonte Ele tá na... Morri, morri Ah, você tá na fonte? Era eu Robert Por que que você saiu da sua posição, mano? Eu te matei Tá tranquilo, tá tranquilo Oh, não Robert Eu te matei, mano Ele veio de rapé, eu acho Tá aberta a porta aqui Cara, acho que ele... Não, ele não pegou aqui Tem um dragão ali Ai, meu Deus Acho que ele tá aqui Acho que ele passa Você foi bimbado Esse escudo é ruim Oh, dá pra abrir o armário, né? Dá? Dá Eu vi uns cara abrir o armário E entrar dentro Não sei como é que faz Eu acho que esse armário não dá Mas eu vi um cara entrar Até que um objetivo, André Aqui, ó Eu vi, eu vi Ele tá ali no portão Traz Eu tô reconhecendo o mapa Eu vi ele no portão aqui Foi pra esquerda Foi pra esquerda Esquerda? Tô aqui na... Eu saí Eu saí Eu tô por onde ele entraria Eu vou pegar ele por trás Ih, ele tá embaixo Ele tá embaixo de mim Tô escutando a voz dele aqui Ele falou tal... Ele tá ali fora Ele tá ali fora Ele pegou o rapel Pro lado do rapel Pro lado do rapel Sim, sim Não, pera Você atirou em alguém que tava no rapel? Aham Isso era eu Você tá no rapel? Sim, eu falei que... Ele tá embaixo de mim Ele tá falando na voz aqui Eu falei pra você que eu ia vir pra cá Aqui embaixo de mim Nossa, ele tá ali mesmo Oi Tô indo pra lá, tô indo pra lá Não, não matei ele Vou deixar ele sofrer Sangre Sangre